Olá, amigos, muito bom dia a todos. Sextou, o AgroLink News está no ar, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a colaboração que o setor do agronegócio poderá dar no combate à pandemia do novo coronavírus. Isso porque o Senado aprovou nesta semana a autorização para que as fábricas do agronegócio produzam vacinas contra o vírus. Além disso, vamos trazer as informações sobre a realização da Expo Inter, maior feira do agronegócio na América Latina, sairá do papel neste ano. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos e outros destaques do setor. Lembrando que o AgroLink News tem a força de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agro brasileiro. Destaco aqui algumas das principais manchetes de capa. Uma pesquisa apontou que mais de 98% dos lares brasileiros consomem proteína animal. Este estudo foi realizado entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Ainda falando sobre o mercado de carnes, o consumo de carne bovina está enfraquecido no país. Com isso, caiu a diferença entre os valores da rouba e da carne no atacado. Também há notícia no AgroLink que o clima seco está reduzindo a estimativa para a segunda safra de milho. A expectativa de produção é de pouco mais de 65 milhões de toneladas. E atenção, a previsão para o inverno é desanimadora para os produtores no estado do Paraná. As chuvas escassas são uma realidade no estado desde 2018. No mercado internacional, os estoques globais de grãos devem cair. Estima-se que a produção global de soja tenha aumentado 7%. Todas estas notícias, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br. E nós destacamos que o AgroLink está promovendo mais uma edição do Agrimark Brasil. O evento, que é um dos maiores do agronegócio brasileiro, vai tratar sobre o impacto das transformações digitais e ambientais no setor. Em parceria com o Instituto de Educação do Agronegócio, com apoio da John Deere, o AgroLink trará especialistas reconhecidos em âmbito internacional. Durante evento, os temas mais importantes do setor serão todos debatidos e esmiuçados. E você, para acompanhar tudo isso, basta passar em agrolink.com.br, saber mais detalhes e realizar a sua inscrição. Não perca tempo, passe lá e garanta a sua vaga no Agrimark Brasil 2021. E agora nós vamos trazer uma nota positiva, principalmente sobre a atuação do agronegócio no combate à pandemia. O plenário do Senado, nesta semana, aprovou parcialmente um texto que autoriza a fabricação de vacinas contra o coronavírus pelas indústrias veterinárias. O texto agora seguirá para a sanção presidencial, como nos conta a repórter Regina Pinheiro. A iniciativa da proposta é do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. O projeto autoriza que estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário produzam insumos farmacêuticos ativos, IFA e vacinas contra a covid-19, desde que cumpram todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias das fábricas de vacinas para uso humano. Também deverá ser observada a capacidade de produção dos estabelecimentos, para que não haja desabastecimento de insumos veterinários necessários à manutenção da regularidade sanitária. A maior parte das alterações feitas pela Câmara, acatadas pelo relator do substitutivo, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, são relacionadas à redação do texto. Isalci também aceitou a retirada feita pela Câmara do trecho do projeto original, que estabelecia priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e o prazo de sete dias para que a Autoridade Sanitária Federal decidisse sobre a autorização para a produção de vacinas para uso humano por fábricas de vacinas veterinárias. A proposição ainda prevê que ato do Poder Executivo poderá gerar incentivo fiscal destinado às pessoas jurídicas que adaptem as estruturas de suas fábricas de imunizantes de uso veterinário para a produção de vacinas contra a Covid-19. O texto vai à sanção presidencial. Regina Pinheiro. Muito obrigado pelas informações. A gente segue em frente para falar sobre a maior feira agropecuária da América Latina. O governo do Rio Grande do Sul confirmou a realização da Expo Inter neste ano de 2021, entre os dias 4 e 12 de setembro. De acordo com o secretário adjunto da Agricultura no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, a segurança dos participantes será garantida pelos protocolos sanitários. Agora, em 2021, com a participação dos nossos co-promotores, as entidades co-promotoras da Expo Inter, ficou sinalizado que ela vai acontecer de 4 a 12 de setembro. Esse período, postergado por volta de 15 dias, duas semanas, ele se deve também a considerações do próprio calendário da vacinação, da questão de eventual mitigação do caráter de defesa da pandemia. Isso converge para com os calendários das demais exposições que existem dentro do Mercosul. Então, essa Expo Inter 2021, ela vai observar todos os protocolos em saúde que sejam fixados pela nossa Secretaria Estadual da Saúde. Está aí, portanto, o secretário adjunto da Agricultura no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, confirmando a realização da Expo Inter neste ano de 2021. Nós seguimos adiante agora falando sobre as condições do tempo. Vamos acompanhar a previsão completa para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana do Agro Tempo no portal AgroLink. A previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, nesta sexta-feira, as chuvas dão uma trégua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas ainda há influência da frente fria resultante do ciclone que se desenvolveu na quinta. Este ciclone está em alto mar, mas ajuda na manutenção das instabilidades sobre o continente na forma desta frente fria. Na faixa norte do país, segue o comportamento de pancadas isoladas que poderão ser localmente fortes nos estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Já no leste do Pará e todo o litoral nordestino, tem condições para chuvas isoladas, mas de maneira irregular. Na grande região central do país, tempo seco com as tardes quentes entre o Acre, Rondônia, toda a região centro-oeste, sudeste, Tocantins e interior nordestino. Este comportamento de sexta segue para os próximos dias na região mais central do país. No sábado, uma nova região de baixa pressão vai se desenvolver sobre o sul do país, dando início a uma nova frente fria, provocando mais uma vez episódios de chuvas intensas sobre o Rio Grande do Sul com acumulados próximos dos 100 milímetros, especialmente no centro-sul do estado. Temos chances também para vendavais e temporais acompanhados de muitos raios. As chuvas também vão ganhar força sobre o litoral do nordeste, especialmente no norte do estado do Maranhão e entre o recôncavo baiano e Alagoas. No domingo, as chuvas persistem no sul devido à frente fria, sofrendo um pequeno avanço para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, e causando algumas instabilidades no sul do Mato Grosso do Sul. Este sistema também ajuda a canalizar a umidade amazônica sobre o oeste do estado do Mato Grosso e Rondônia, podendo provocar algumas pancadas de chuvas nessas regiões, que já há várias semanas não tem a presença de chuvas regulares. Outro destaque, Lucas, na entrada desta semana, fica para o avanço desta nova frente fria. Ela vai impulsionar uma massa de ar polar muito forte e vai chegar com força no sul do país. Muitas áreas com temperaturas negativas e tardes frias ao longo da semana. E o frio também vai subir, claro, não com temperaturas tão baixas, mas vai derrubar as temperaturas no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul do Goiás, até Rondônia e Acre, tendo a amanhecer com temperaturas próximas dos 15 graus. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações, Gabriel Luan Rodrigues, bom final de semana. Ele que nos traz sempre aqui a previsão do tempo no nosso AgroLink News. E agora nós vamos falar sobre agricultura e meio ambiente. A multinacional Corteva Agriçais anunciou a intenção de melhorar o consumo de carbono. A ideia da empresa é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O gerente de sustentabilidade da Corteva Agriçais para a América Latina, Igor Borges, ele explica quais as medidas a empresa tomará para reduzir estas emissões. Em 2020, a Corteva anunciou globalmente o compromisso de definir metas baseadas na ciência para a redução da emissão de gás de efeito estufa. Entre esses compromissos está a redução de intensidade em 65% para emissões de escopo 1 e 2 até 2030, e tendo como referência o ano de 2020. A Corteva pretende atingir esses objetivos até 2030 por meio de uma série de iniciativas, incluindo medidas para reduzir o uso de energia, concentrar esforços em pesquisa e desenvolvimento, aumentar a eficiência da produção e fazer a transição para fontes de energia renováveis. Atingiremos essas metas por meio de processos cada vez mais eficientes e resilientes, pela adoção de novas tecnologias digitais em sementes e proteção de cultivos desenvolvidas pela empresa. Tivemos o lançamento da Plataforma S, iniciativa que direciona as estratégias do negócio de pastagem para maior sustentabilidade no setor. Apenas em 2020, com o desenvolvimento de produtos em proteção de cultivos mais concentrados, foi possível reduzir em 231 toneladas a quantidade de plástico na produção de embalagens e com isso alcançar uma redução de mais de 443 mil quilômetros rodados para distribuir esses produtos, reduzindo a quantidade de CO2 emitido no meio ambiente também. E o executivo explicou ainda como a Corteva vai realizar estas reduções sem prejudicar a produção agrícola. E pensando também nos trabalhadores rurais, a Corteva atua fortemente com o programa Prospera, dirigido para a capacitação de pequenos agricultores do semiárido Izona da Mata Nordestinos. Desde 2017, cerca de mil agricultores passaram pelo programa, ainda em sua fase piloto. E recentemente anunciamos a expansão do Prospera para impactar 50 mil pequenos produtores rurais nordestinos em 5 anos, com a participação da Iara e da Massa e Ferdson, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho. Outras estratégias e parcerias no Brasil ou mesmo em outras regiões também podem ser encontradas no nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que lançamos neste mês, agora de junho, e está disponível no nosso site global da Corteva, lá em www.corteva.com, na página específica de sustentabilidade. Este, então, o Igor Borges, gerente de sustentabilidade da Corteva AgriScience. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. Vamos às cotações. O milho fecha esta semana a saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 85,50 em Campinas. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 85,00 redondo é o preço do milho. E em Alta Mojiana e também em Erexim, no Rio Grande do Sul, R$ 84,00 é o preço do milho, fechando esta semana. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e até segunda. Tchau!